Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui E hoje pessoal vamos falar um pouco mais da venda que nós realizamos da nossa Fiat Strada Cabine Simples modelo Endurance ano 2022 Vou conversar com vocês aqui galera um pouco mais sobre a venda, como que foi a negociação, a forma de entrega que nós realizamos aqui Tudo o que você precisa saber, pra você que também gosta de acompanhar o nosso dia a dia da loja, acompanha o nosso canal aqui E também que tá pensando em comprar um carro, ficar por dentro de como que são as negociações aí no dia a dia, beleza? Então bora pro vídeo, antes disso lembrando, se você tá pensando em comprar um carro agora ou futuramente Eu vou deixar os nossos parceiros olho no carro, com o cupom Bonani10, você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar Saber se teve passagem por leilão, débitos, multas, etc, com o cupom Bonani10, você tem 10% de desconto Galera vamos lá então, a nossa Fiat Strada Cabine Simples era ano 2022, modelo Endurance com o Packwork, tá? Eu já fiz um vídeo dela, já coloquei no canal aqui e tal Temos outras unidades também disponível no nosso estoque, desse mesmo ano E é o seguinte galera, nós vendemos ela, ela estava com 69 mil quilômetros Uma picape bem conservada, único dono, tava um pouquinho mais rodada, digamos assim, pelo ano, beleza Mas tava super bem revisada, tudo certinho, tava aí com as revisões feitas, tudo certinho Manual, chave reserva, os pneus estavam novos E assim galera, o cliente fez contato conosco, ele viu o anúncio dela e aí ele queria dar na troca, galera, dois carros Que é esse Chevrolet Corsa 2009, 1.4 com direção hidráulica e vidros elétricos E aquela Chevrolet Montana, ano 2012, modelo Sport E aí galera, ele mandou mensagem pra mim, conversou comigo E a gente tava negociando, né, pra ver como que seriam os valores E como foi pessoal? Eu peguei, mandei ele ir até a nossa loja pra ele dar uma olhada na Fiat Estrada Ele foi lá, é uma cidade vizinha, tá mais ou menos 65 quilômetros da nossa cidade, à distância E aí ele foi até a nossa cidade, viu a Fiat Estrada, olhou, gostou, falou assim Gabriel, bacana, e a gente olhou a Montana dele, tá? Vimos a Montana, falamos o valor que a gente ia pagar nela, tudo certinho Aí galera, faltava a gente olhar esse Corsa aqui, né, o Corsa dele, que é o modelo hatch Aí ele precisava na outra semana passar na nossa cidade, ele já foi com o Corsa E a gente avaliou ele também e fechamos o negócio em questão de valores Porém, galera, ele financiou o carro, ele precisava financiar uma parte, a volta E assim a gente foi lá e passou a ficha dele, eu passei a ficha dele, galera, no Banco BV, Bradesco, certo? E no Banco Pan Aí o Bradesco, pessoal, a gente conseguiu a melhor taxa pra ele O que a gente faz quando acontece assim? O cliente quer uma taxa boa, certo? Então a gente passa a ficha em vários bancos E a gente faz uma briga entre eles pra ver qual o melhor vai ter a taxa, entendeu? Aí a gente foi lá, eu passei o valor dele da parcela Ele consultou no Banco dele, Banco do Brasil e na Caixa O Banco do Brasil, galera, tinha uma taxa bacana demais, certo? E aí ele pegou, mandou pra mim a taxa Eu mandei pro Bradesco, a gente conseguiu cobrir a taxa, certo? E aí o Banco do Brasil foi lá e cobriu a nossa taxa do Bradesco Feito assim, eu peguei e mandei mensagem novamente lá pro Banco do Bradesco Que a gente já é integrado e tal, conversei com o operador E a gente conseguiu uma melhor taxa ainda Então a taxa que a gente conseguiu Cobriu a agência dele direto do Banco do Brasil Aí a gente fechou o negócio, ele assinou o contrato E aí eu combinei com ele pra gente entregar o carro pra ele aqui na cidade dele Que é São Sebastião da Grama, São Paulo, tá pessoal? Interior aqui de São Paulo E aí eu vim hoje agora, eu com o meu pai Pra fazer a entrega da Fiat Strada pra ele E aqui está a gente voltando pra nossa cidade com essas duas novidades A gente acabou de pegar os carros, tá galera? Então a gente vai preparar, fazer o polimento A gente tem aí que fazer uma revisão no carro, tudo certinho Pra depois anunciar os dois Lembrando que galera, são dois carros maravilhosos, tá? Que são assim, a Montana precisa fazer alguns detalhes aí na lataria Tem alguns riscos, a gente precisa fazer a manutenção dela ainda Esse aqui também é a mesma coisa galera Mas questão de motor, câmbio Olha, tô dirigindo o carro aqui, tá perfeitinho mesmo Gostoso pra caramba E o legal é que é motor 1.4, né? A gente sabe que esse Corsin aqui, ano 2009, tem muita procura Ainda mais por ser um carro aí na faixa mais ou menos, galera De 25 mil reais É um carro que tem muita procura E ele tem direção hidráulica aí Que é bem legal pra você utilizar no dia a dia Tem um confortinho melhor, né? Agora galera, eu quero passar algumas dicas pra você aí Que tá pensando em comprar um carro agora futuramente O que você deve ficar atento, o que você deve fazer, tá? O intuito do nosso canal aqui é sempre ajudar você Escolher o carro ideal pra você Por isso a gente tem várias avaliações De vários carros, mostrando consumo, espaço interno Sempre sendo sinceros em cada ponto do carro, certo? Questão de consumo, espaço interno, comércio Tudo que você precisa saber Gravamos tudo e postamos aqui no canal do YouTube Pra você saber se o carro que você deseja É ideal realmente pra você ou não Então galera, o que eu quero deixar é uma dica aqui Pra você que tá pensando em comprar um carro Primeiramente, quando você for comprar um carro Tenta comprar de alguma pessoa conhecida De uma pessoa confiante Ou então de uma loja conhecida ou bem confiante, tá? Uma loja aí que tem credibilidade Por que que eu falo isso, galera? Hoje em dia tem muito golpe, tá? Na internet, às vezes você vê um anúncio na OLX Você vê um anúncio aí a qualquer outro site Ou em Motors Você acha que o carro é um carro bom Você acha que a pessoa é uma pessoa honesta E aí você acaba caindo em golpe, tá? Então, você tem que ficar muito esperto Sempre aí recomendo você a comprar de uma loja De confiança Antes de você comprar, puxa a loja certinho Converse aí com alguns conhecidos Pra saber se realmente a loja é confiante ou não, tá? Isso aí é interessante você fazer E também, galera Quando você for comprar o carro Pega, faça um test drive Experimenta o carro com calma Pra você ver se realmente é o que você deseja Aqui no nosso canal, galera Eu pego e eu posto vários e vários vídeos Pra mostrar realmente Se aquele carro que você tá procurando É realmente o que você deseja E isso daí é interessante Porque daí você já tem uma noção Pelos vídeos aqui Porém, galera É lógico Quando você vai comprar o carro Pega e faça o test drive dele Que vai ser a melhor opção pra você fazer Por que eu falo isso, galera? Porque quando você faz o test drive Você vê se é aquele carro mesmo que você gosta Se é aquele carro que você deseja Entendeu? E isso daí é interessante Pra você pegar E fazer um bom negócio Segunda coisa, galera Antes de você comprar um carro Consulta o histórico dele Faça a consulta veicular dele Pra você saber se o carro já teve passagem pro leilão Se ele tem multas Se o IPVA tá pago Todos os débitos desse carro Como que ele tá Se ele já foi batido Se ele já foi roubado Pra você saber o histórico completo São vários itens que você consegue saber Numa consulta veicular E é importante você fazer Porque a consulta veicular é algo barato Vamos supor Você tá comprando um carro de 30 mil reais Numa consulta veicular Você vai gastar no máximo 70 reais E você já consegue saber o histórico inteiro do veículo E é bem interessante você fazer isso E por isso eu deixo aqui os nossos parceiros Olho no carro Com o cupom Bonani10 Você ainda ganha 10% de desconto E faz a consulta inteira Do histórico do veículo Que você tá querendo comprar Utilizando somente a placa do carro Você já consegue saber o histórico inteiro dele Tá bom, pessoal? E é o seguinte Por exemplo Antes de eu pegar esses dois carros aqui, galera Eu fiz a consulta veicular deles Eu coloquei a placa do carro Aí eu já consigo saber Se teve passagem pro leilão Se tem algum tipo de débito Se já foi um carro roubado Se já foi batido E etc Então isso daí É muito interessante você fazer também Você se previne De vários roubos aí De vários golpes Entendeu? Puxando o histórico do veículo Aí depois, galera Se você quiser saber Se o carro realmente Já teve algum retoque Já teve uma pancada brusca E danificou a estrutura do carro Você pode fazer o laudo cautelar É um pouquinho mais caro Aí você tem que levar direto aí Numa vistoriadora, né? E fazer o laudo cautelar do veículo Porém, pessoal Primeiramente Você fazendo isso daí A consulta veicular do carro Já vai ser muito bom mesmo Então é isso aí Algumas dicas que eu passei pra você Falei um pouco mais da negociação Em breve vai ter muito conteúdo Da Chevrolet Montana Modelo Sport E também desse Corsa 2009 1.4 Com direção hidráulica E vidros elétricos Beleza? Então já se inscreva no canal Pra acompanhar bastante O conteúdo desses dois carros E também vários outros veículos aí Beleza? Então galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Pra ajudar o nosso crescimento aqui Que é muito importante pra gente E até a próxima Valeu, galera!